Olá! Como você está hoje? E aí, pessoal, tudo bem? This is our class number 47. Hoje, então, nós vamos falar sobre locations. Vamos aprender, então, como dizer aonde se localizam alguns pontos na cidade, ok? A gente vai iniciar, então, dando uma olhada e analisando uma conversa, ok? Conversation. Follow me, please. Excuse me, ma'am. Hello! Can I help you? Yes, please. Where is the King Hotel? It's down the street, across from the movie theater. Thank you very much. Então, pessoal, olha só. Vamos voltar aqui para a gente dar uma olhada o que foi que aconteceu nesse diálogo, ok? Então, o rapaz começa dizendo Excuse me, ma'am. Esse ma'am aqui, está vendo que tem um apóstrofezinho aqui? Olha só. Ele, na verdade, esse apóstrofezinho está entrando no lugar de um D. É uma maneira mais informal de se dizer madam, ok? Madame, madam. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Muito comum, muito usado informalmente em inglês, ok? Excuse me, é com licença, me desculpe, ok? Excuse me, ma'am. Hello! Can I help you? Olha só. Já vimos o verbo can, não é isso? Então, ela aqui está oferecendo ajuda, né? Can I help you? Posso ajudá-lo? Can I help you? Yes, please. Então, sim, por favor. Where is the King Hotel? Então, aqui ele só está perguntando onde está, né? Where is the King Hotel? Onde é, onde fica o King Hotel, ok? O hotel do rei, né? King Hotel. Ok? Now, it's down the street. Então, it's down the street significa seguindo na rua, né? É nessa rua, basta seguir em frente, ok? It's down the street. Basta seguir nessa mesma rua. It's down the street, across from the movie theater, ok? Across from é uma das preposições de lugar que nós veremos hoje, ok? Across from significa em frente, ok? Across from the movie theater. The movie theater é o cinema, ok? Movie é filme, seria o teatro de filmes, ok? O cinema, ok? Movie theater, ok? Então, olha só, a gente vai ver melhor na próxima aula como utilizar esse tipo de expressão aqui, down the street, né? Exatamente, como direcionar a pessoa para chegar até o lugar. Na aula de hoje, nós vamos nos concentrar mais em indicar a localização, ok? Por exemplo, utilizando as preposições, então, de lugar, né? Como essa daqui que nós vimos aqui, across from, ok? Já veremos ela um pouquinho melhor, ok? Então, ele termina, então, thank you very much. Bom, pessoal, então, vamos iniciar vendo algumas preposições que indicam posição, lugar. Mas, professor, a gente já viu isso lá no início do curso, né? Por que que nós vamos ver de novo? Nós veremos algumas um pouco diferente e nós aprenderemos, principalmente, uma maneira nova de utilizá-las, né? Que é quando estamos pedindo informações para chegar a algum lugar, ok? Essa será, então, uma parte muito importante para a gente conseguir entender a próxima aula, né? Que vai depender, também, do conhecimento dessas preposições. E a gente aproveita, também, para fazer uma revisão, então, das prepositions of place. Vamos lá, então? Olha só. Aqui, então, né? Imaginem que isso aqui é um mapa. Até eu peço desculpas. Eu não sou um grande artista, né? Da informática. Mas, então, aqui, nós temos aqui uma rua, olha. The Fifth Avenue, né? A Quinta Avenida. Fifth Avenue. E aqui nós temos The Police Station. Então, eu quero dizer aqui, ó. The Police Station está na Quinta Avenida. Qual preposição, então, utilizar quando nós queremos dizer que algo fica em uma determinada rua? Nós utilizamos a preposição on, ok? On. Então, eu coloquei o xzinho aqui porque nós queremos indicar que fica nesta rua. On, né? Como é que ficaria, então, a frase? The Police Station is on Fifth Avenue. The Police Station is on Fifth Avenue, ok? Now, agora aqui nós temos The Fire Station. The Fire Station, olha só. Ela fica no cruzamento entre Main Street. Main significa principal, em inglês, então, da rua principal. And First Avenue. E a primeira avenida. Então, quando algo fica na esquina, né? Olha aqui onde é que eu coloquei o xzinho. Na esquina, né? No cruzamento entre duas ruas. Nós utilizamos a expressão on the corner of. On the corner of, ok? Corner seria a esquina, né? Quem gosta de futebol, né? O escanteio chama corner kick. Corner kick seria o chute de canto. Corner, então, é canto, esquina, ok? Então, on the corner of. Então, como é que a gente falaria, então? The Fire Station is on the corner of Main Street and First Avenue. On the corner of Main Street and First Avenue. Então, na esquina, no cruzamento da Main Street e da First Avenue, ok? Now, look here. Barbershop. Barbershop. Então, barbershop é a barbearia, né? E eu quero, então, que vocês digam qual é a localização da barbearia com relação ao parque que nós temos aqui em cima, olha. Então, tá vendo? Eu quero, então, que a gente diga que ela está em frente ao parque. De frente para o parque. Nós vamos, então, utilizar a cross from, que foi justamente aquela que nós vimos no diálogo, não é isso? A cross from, em frente, ok? Então, ficaria, the barbershop is a cross from the park. The barbershop is a cross from the park. E agora, mais uma, olha. Agora eu quero dizer, então, onde é que está a igreja com relação ao supermarket, né? Como é que a gente vai dizer isso, então? Na verdade, um está ao lado, né? Está ao lado, próximo. A gente, então, utiliza uma que nós já vimos lá nas nossas primeiras aulas, que é a preposition next to. Next to, então, ao lado, próximo a, ok? Então, the church is next to the supermarket. The church is next to the supermarket. E, finalmente, então, agora eu quero dizer onde é que fica o banco, olha só, o banco, em relação ao shopping mall and the restaurant, né? Ele fica entre, fica no meio, ok? Também já vimos essa preposição, é between, between, ok? So, the bank is between the mall and the restaurant. The bank is between the shopping mall and the restaurant, ok? Então, quando fica no meio, fica entre duas coisas. A gente utiliza between, ok? Então, essas são as preposições que nós veremos hoje. E eu trouxe para vocês aqui uma cidadezinha aqui que eu criei, né? Não ficou lá grande coisa, mas acho que vai servir para o nosso propósito, pelo menos para a gente tentar, então, aprender algum, como dizer, então, as locations, ok? Como localizar pontos no mapa. Vamos lá, então? Então, vamos completar um diálogo em que nós vamos precisar, então, ver esse mapa e localizar coisas nele, ok? Então, acompanhem comigo aqui. Can I ask you another question? De novo, então. Can I, eu posso. Can I ask you, eu posso te perguntar another question? Another é uma outra, né? Uma outra. Eu posso te fazer uma outra pergunta, né? Porque a gente pode utilizar o verbo ask já como perguntar, mas aí ficaria estranho, né? Eu posso te perguntar outra pergunta? Não fica muito legal, né? Então, a gente vai colocar, a gente traduziria, eu posso te fazer uma outra pergunta, mais uma pergunta? Of course, é claro, of course. Now, where is the phone box? Where is the phone box? Ok? Então, phone box ou phone booth é a cabine telefônica. Phone box ou phone booth, ok? Então, olha só. Ela vai falar onde é que está o phone box em relação a quê? Olha só. The bookstore and the park. Então, the bookstore, a livraria. And the park, o parque. Vamos ver, então, aqui no mapa? Olha só. The phone box, ok? Está aqui, olha só. The phone box. Ele está entre, não é isso? The bookstore and the park. Entre. A gente usa a preposição between, não é isso? Então, it's between the bookstore and the park. The phone box is between the bookstore and the park, ok? Now, thanks. And where is the bank? And where is the bank? Now, look here. She's going to use main street and second avenue. Main street and second avenue. Então, onde é o banco com relação à rua principal, main street and second avenue? E a segunda avenida? Vamos dar uma olhada aqui, olha só. The bank is here, right? Olha só, ele está na esquina, certo? Main street and second avenue. Então, a gente vai usar on the corner of. Lembram-se disso? It's on the corner of main street and second avenue. It's on the corner of main street and second avenue. One last question. Uma última pergunta. One last question. Is there a restaurant nearby? Is there a restaurant nearby? Então, lembram-se desse there is, there are. Is there, pergunta há. Não é isso? O verbo haver. Há um restaurante. Aqui perto, aqui próximo, né? Nearby. Yes, there is, sim, há. Então, olha só. There's one. Há um. The gas station. Então, onde é que o restaurante está com relação ao gas station? Olha só. Gas station está aqui. E o restaurante está aqui. Olha só. Está em frente. Não é isso? Então, a gente vai usar a preposição across from, ok? So, is there a restaurant nearby? Yes, there is. There's one across from the gas station. Há um. Existe um em frente ao posto de gasolina, ok? Gas station. Posto de gasolina, ok? Gas station. Now, então vamos agora nós, hein? Vamos, então, tentar localizar mais algumas coisas aqui, ó. Where is the supermarket? Where is the supermarket? And I want you to relate it to the bank, né? Eu quero que vocês relacionem ele com o banco. Vamos dar uma olhada? Então, the supermarket is here and the bank is here. So, the supermarket is next to the bank, right? It's next to the bank. The supermarket is next to the bank. Ao lado do banco, ok? Now, where is the hotel? Where is the hotel? Look here. Main street. Where is the hotel in relation to main street? Take a look here. The hotel is here and main street is here. So, it's on main street, right? The hotel is on main street. Fica na avenida principal. It's on main street. Ok, pessoal? Então, com isso, nós já vimos, já demos um primeiro passo para entender, então, como localizar pontos num mapa, numa cidade, ok? Na próxima aula, nós vamos, então, dar mais um passo, vamos avançar para, então, quando alguém nos perguntar sobre onde fica um lugar, a gente poder indicar como a pessoa faz para chegar, né? Então, nós vamos aprender a dizer, por exemplo, ah, você vai, vire à direita, ande três quadras, vire à esquerda, né? Alguma coisa assim, até que a pessoa vai, então, localizar o ponto em que ela precisa, ok? Então, isso, nós chamaremos essa aula de directions. Directions seria isso, né? Ask for directions. É pedir informações, mas informações nesse sentido, né? De direcionamentos, ok? Então, é isso que nós veremos na próxima aula. Essa aula já foi bastante importante, então, com essas preposições, né? Que a gente acabou também fazendo uma certa revisão. E para na próxima aula, então, a gente dar continuidade às localizações. Locations and directions, ok, pessoal? Agradeço a todos. Agradeço muito as mensagens que vocês têm me mandado. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Thanks for watching. See you next class. Tchau, 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 tchau.